Nós somos as Vespas Mandarinas e essa é a nossa homenagem às três décadas de rock'n'roll. Então aumenta o som que agora o tratamento é de choque e só o rock'n'roll é o remédio que vai funcionar. Então aumenta o som que agora o tratamento é de choque E só o rock'n'roll é o remédio que vai funcionar. Solta logo esse grito que tá preso na garganta Esse nó que não te deixa respirar. Dizem que quando a gente canta todo mal a gente espanta Pois o médio é o mal pior que há. Então aumenta o som que agora o tratamento é de choque E só o rock'n'roll é o remédio que vai funcionar. Então aumenta o som que agora o tratamento é de choque E só o rock'n'roll é o remédio que vai funcionar. Se liga, você é o que você ouve Que é rock na veia que eu sei Liga na oitenta e nove que você tem o mundo inteiro para conquistar. Você tem o mundo inteiro para conquistar. Então aumenta o som que agora o tratamento é de choque E só o rock'n'roll é o remédio que vai funcionar. Então aumenta o som que agora o tratamento é de choque E só o rock'n'roll é o remédio que vai funcionar. Aumenta o som que agora o tratamento é de choque E só o rock'n'roll é o remédio que vai funcionar. Então aumenta o som que agora o tratamento é de choque E só o rock'n'roll é o remédio que vai funcionar. 89, a Rádio Rock